Bem, vamos falar agora de futebol aqui no SBT Paraná, o Cianorte perdeu para o Internacional na primeira partida entre os dois times, válida pela Copa do Brasil. O jogo foi em Porto Alegre e o Inter venceu por 2 a 0. Os gols só saíram no segundo tempo, as duas equipes voltam a se enfrentar em Cianorte daqui a duas semanas. Para se classificar, o time paranaense vai ter que ganhar por pelo menos três gols de diferença.